Nós sofremos demais por causa dos outros, porque às vezes nos falta diferenciar. Ele não sou eu. O meu amor por ele tem que ter um limite. Ah, padre, pelo amor de Deus, para amar não deve haver limite. O amor, ele justamente, ele precisa ter esse limite, porque senão ele deixa de ser amor. Ele passa a ser uma coisa doentia. Olha, se a gente não estabelece o limite, a gente não vai conseguir encontrar o nosso equilíbrio pessoal. Mas como é que isso é possível? Tomando a devida distância. A gente sempre vai ter condições de interferir na situação dos outros. Como? Falando, às vezes ajeitando uma ou outra coisa, dando um conselho, dando uma palavra. E aí está o limite. Depois disso, minha filha, é com ela. Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil. Mas se você não estabelece essa distância, se você não racionaliza isso, os problemas são delas, são problemas que ela precisa, num primeiro momento, saber conviver com eles. Porque senão a gente acaba fazendo uma manutenção da pessoa que sofre. Às vezes ela nem vai querer mudar, porque ela sabe que sofrendo, ela vai ter a nossa atenção, ela vai ter o nosso afeto. Em muitos momentos da minha vida, eu descobri que se eu não cortasse aquele vínculo doentio, a pessoa não iria se recuperar. Por quê? Porque eu estabeleci um vínculo de dependência e de carência, que aquela pessoa identificava. Se eu paro de sofrer, o padre Fábio deixa de ter afeto por mim. Se eu paro de sofrer, o padre Fábio vai deixar de me dar atenção. E eu sou muito esperto nessas coisas, sabe por quê? Porque não são poucas as pessoas que vêm, me contam um problema e depois fica a vida inteira contando aquele mesmo problema. Porque ela vai querer sempre demonstrar que ela está sofrendo. Veja bem, a palavra que eu disse uma vez, ela tem que valer. O aconselhamento que eu disse uma vez, ele tem que valer. Porque se não, eu estabeleço com a outra pessoa uma relação de doença, que faz mal para ela e para mim, primeiro. Eu quero que ela se recupere, eu não quero ficar fazendo manutenção de vítimas. Se falta, é este esclarecimento. Eu sei que a senhora sofre, eu sei que está difícil, eu sei que a senhora está vivendo um problema muito sério. Só que a senhora precisa tomar consciência de que este problema não pode retirar da senhora a capacidade de administrar isso. Deixe de ser vítima. Pare de pensar que é só a senhora que sofre. Pare de pensar que a senhora é uma coitadinha. Porque quanto mais a senhora se enxerga assim, como coitadinha, como a sofredora, maior será a necessidade que a senhora vai ter de contar isso. Porque a senhora está descobrindo no sofrimento da senhora, uma fonte de afeto. Cuidado. Não pense que esse desespero é para a vida inteira. Isso passa. Mas deixe que a vida passe. Deixe que a senhora organize dentro da senhora esse sentimento. Quando é dentro da nossa casa, nós não sabemos tomar essas decisões. Nós começamos a sofrer com o outro e quando sofremos demais com o outro, a gente perde a oportunidade de ajudar. Mas o problema é que às vezes, além dos fardos pessoais que nós temos, nós temos aqueles que não estão fazendo muito esforço para as coisas darem certo e querem que a gente leve eles nas costas também. Não podemos? Aí que você precisa tomar distância. Amar significa dar a ela o que precisa verdadeiramente ser dado, mas também negar aquilo que verdadeiramente precisa ser negado. Você não pode carregar os problemas nas costas achando que agora você tem que dar conta de todos eles. Eu vejo isso na minha vida, minha gente. Tantas situações que eu vejo acontecendo ao meu lado, eu não vou me envolver, sabe por quê? É a escolha daquela pessoa. Eu não tenho como modificar o que ela está escolhendo. Eu posso até dar um conselho. Para de fumar, para de beber. A bebida está destruindo a sua vida. A droga está destruindo a sua vida. Agora, eu não tenho como tomar a decisão do outro. Eu não tenho como entrar no coração do outro e viver a vida dele, mesmo que seja minha irmã, mesmo que seja meu irmão, mesmo que seja meu amigo, que seja meu pai, que seja minha mãe. E tudo aquilo que está partido precisa ser recuperado com calma. Porque não adianta nada a gente querer cuidar da senhora se a senhora não aceitar o cuidado. Minha gente, vamos parar de moleza. Se a gente ficar nessa moleza toda, as pessoas vão ficar cada vez mais dificultadas com o narco. Porque nós estamos dificultando. Se ela não estiver disposta a resolver os problemas dela, não adianta você estar. É distância, minha filha. É olhar nos olhos e dizer, olha, a partir de agora, eu estou colocando limites. Se você não reagir, se você não tomar as suas decisões, se você não fizer o seu esforço, você não vai contar mais comigo. Acredite em mim, estou falando de uma coisa que eu já vivi, que eu vivo o tempo todo. Muitas vezes as pessoas não melhoram, é porque a gente insiste em passar a mão na cabeça, a gente insiste em assumir o problema dela e fazer o dele nosso. Uma coisa é a gente ser solidário. Socorrer. Mas socorrer sabendo que o outro está carregando o fardo dele. Você está apenas ajudando. E assim faz parte. A vida é assim. No outro dia eu preciso que alguém seja para mim. Eu sou ajudado o tempo todo, mas eu não cruzo os meus braços. Eu jamais vou admitir que alguém venha me ajudar enquanto eu cruzo os braços. É assim, minha gente. É difícil. Não é fácil, não. Mas você pode ter certeza que se fosse fácil, não teria valor em ganhar. Não há nada mais bonito nessa vida do que a gente ver um ser humano dando certo, porque ele descobriu isso. Meu sobrinho está se recuperando das drogas, que está assumindo a vida dele, voltou a estudar, está um ser humano, está dando gosto de ver. Precisou sair, alguém olhar nos olhos dele e dizer, eu não vou viver os seus problemas, mas eu estou aqui disposto a lhe ajudar. E ele está fazendo o sacrifício dele de todos os dias. Está lá em Aracaju, sendo fiel a cada dia no desafio que a vida dá a ele. Está dando certo. Dá certo na minha vida, pode dar na sua também. Deu certo na vida de tanta gente, dá certo na vida da minha mãe. Isso é luta. Não há felicidade sem luta. Não há cristianismo sem luta. E eu desejo que você descubra o seu jeito de lutar, de ajudar, mas também de estabelecer o limite, para que a luta do outro aconteça. E você não carregue cruzes demais, além daquelas que você já tem, porque a cruz é do outro e ele também tem que ajudar a carregar. Derrame sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, nos dando hoje de maneira especial a sabedoria para saber até onde a gente precisa ajudar e em que momento da vida a gente tem que tirar o tiro de campo para o outro vencer pelas forças dele.